Depois desse vídeo, você vai saber o que pedir o Papai Noel em dezembro. Com uma sala que, infortavelmente, cabe em três ambientes. Não vou te falar, qual é essa vista? É de tirar o folhão, né? Com quatro quartos, sendo duas suítes, todas com armário. E pelo meu tamanho, esse aqui com certeza é o meu cantinho preferido da casa. Hoje eu vou deixar a minha porta aberta, te acompanhar nessa visita. A gente vai dar um pouco.